Olha pra cá, presta atenção, olha o que Deus manda eu falar pro teu coração. Está chegando um tempo de dupla honra na sua vida. Você viverá coisas grandiosas, lugares que você nunca jamais sonhou estar. Seu nome está sendo soprado, Deus vai te levantar. Eu vejo pela fé uma grandiosa multidão te seguindo, te acompanhando, você sendo reconhecido, valorizado, honrado aí nesse lugar. Se prepara, tem coisa excelente pra acontecer na sua vida. Uma mudança de cenário, reconhecimento porque você já sofreu, padeceu, enfrentou lutas, perseguição, afronta, mas a sua fé permaneceu no Altíssimo. A sua confiança inabalável e Deus vai te surpreender por conta disso. Até a sua fé que tentaram tirar, tentaram minar, tentaram fazer pouco caso de você, mas Deus sempre te colocou de pé, Deus sempre te sustentou, Deus sempre te livrou e manda eu te dizer que vai acontecer tudo aquilo que ele te prometeu. Se prepara, tem coisa grande chegando aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem. Isso não vai surpreender somente a você, mas a muitos e até mesmo aqueles que te menosprezaram, que fizeram pouco caso de você, se surpreenderão com o agir de Deus. E você poderá dizer com bom som, foi Deus quem me ajudou. Glórias, pois, ao Senhor, porque Ele é fiel, não muda, é o meu Deus, o meu pastor, em quem eu tenho crido. Você pode dizer um amém aí? Glórias a Deus pela tua fé.